E tem um fato, eu sou de Ceará, mas me considero um piauiense mesmo muito de coração. Semana, há uns 5 dias, 6 dias atrás, eu vi uma cena que me doeu muito, eu não o conheço pessoalmente, mas pra mim é um dos maiores comunicadores que o Ceará e o Nordeste já teve e tem, chama-se Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Eu conheço Paulo, mas eu venho desde lá do Naesso. No Naesso. Paulo Oliveira, que é um dos maiores comunicadores de AM, ele saiu de AM, foi pra FM, de FM ele foi pra televisão. Ele rendeu os maiores faturamentos das TVs e rádios, acho que nos últimos 20 anos, né? Sem sombra de dúvida. Paulo Oliveira. E eu vi ontem, semana passada, há uns 4 dias, ele quase choroso no Instagram. É como quem diz assim, olha, eu fui dispensado porque eu tô velho. Dispensaram ele, cancelaram o contrato, cancelaram a assinatura, e aquilo me doeu porque eu vejo uma geração absurda de gente muito talentosa que muitas vezes não foi centrado como você foi de criar uma família, de educar, de cuidar, de, como você falou no início, eu tenho, eu não tenho tudo, eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Nesse exemplo em especial, do, o filho dele também comunicador foi dispensado. Isso mexe muito com a cabeça da gente, né? Mexe, mexe. Absolutamente mexe. Qual é a diferença dessa geração que a gente tem hoje, com redes sociais e tal, pra essa comunicação tão raiz que talvez não foi tão preparada comercialmente, né? Nós não tivemos talvez tantos bons exemplos de dizer assim, ele aí, ó, Paulo Oliveira, ó. Esse cara é um dos maiores comunicadores que eu vi, ele fala, ele tem cheiro de polvo, ele fala pelo polvo. É assim como você é, Joel. De verdade mesmo, de uma passimônia, de ouvir, de brincar, o sorriso no rosto. Você teve medo de passar por isso? Nós falamos há pouco tempo de um vocábulo precaução. Durante toda a trajetória está sempre precavido porque tudo passa. E nós não somos donos de nada, desta cadeira aí de nada, da vida de nada. Tudo é passageiro. É preciso que nós aprendamos que com o envelhecer, com o envelhecer, todas as benesses vão desaparecendo, né? As energias vão... E o sistema precisa ser renovado. Então, esse impacto que o Paulo teve e que outros tantos têm e que nós poderemos ter, ele pode ser atenuado com a precaução. Eu devo me preparar para... Ah, não, não, não. Prepara-te na juventude para a angústia dos dias maus. Serve então o teu Senhor na juventude antes que te cheguem os dias maus. Nos dias maus, todas as virtudes vão nos deixando naturais e outras. Então, é preciso que nós estejamos preparados para que esta ruptura não nos cause impacto, mas nós venhamos aceitar naturalmente, com a tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.